Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 18 de dezembro. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do profeta Jeremias, capítulo 23, dos versículos 5 a 8. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão, Senhor, nossa justiça. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se usará jurar pela vida do Senhor que tirou os filhos de Israel do Egito. Mas sim, pela vida do Senhor que tirou e reconduziu os descendentes da casa de Israel desde o país do norte e todos os outros países para onde os expulsaram. Eles então irão habitar em sua terra. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 71. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Daí ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz e a vida dos humildes salvará. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque só ele realiza maravilhas. Bendito seja o seu nome glorioso. Bendito seja eternamente. Amém. Amém. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 1, dos versículos 18 ao 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Reflexão Sabedoria, justiça e retidão são as colunas com que o profeta Jeremias, na primeira leitura, constrói a casa do descendente de Davi. Ele trará a paz e virá como aquele que liberta o seu povo, assim como outrora Deus tirou o povo do Egito. Com ele, sentimos nosso coração despertar para os tempos de alegria, de esperança renovada e de promessa de bênçãos. Ao aproximarmos do Natal de Jesus, colocamos-nos na mesma expectativa do profeta, qual seja, aguardar o Senhor, nossa justiça. Ele é o filho de Davi, Emmanuel, Deus conosco, anunciado a José, Evangelho. Receberá o nome de Jesus, isto é, Deus é salvação. Sua presença afasta todo medo, manda para longe todo receio, porque Deus visita novamente o seu povo. Ele, vindo na nossa humanidade, aproxima-nos definitivamente de Deus, porque se encarna no ventre de Maria para nos levar em santidade aos céus. Hoje vemos Maria e José, mas depois veremos com eles o menino Jesus, aquele que abre uma nova casa para que possamos entrar. Mas e quanto a nós? Vimos que José aceitou Maria e o seu filho Jesus Cristo. Mas e nós? Será que já aceitamos Jesus Cristo como nosso Deus? E Maria, a sua mãe e também nossa mãe? Será que já aceitamos? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia neste instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta. Comente com o seu amém. Deus te abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.